O atleta da formação principal do Marítimo, Vítor Costa, foi convidado de Elvio Faria no programa Marítimo na TSF. Em vésperas do jogo frente ao suporte Lisboa-Binfica, o habitual titular do lado esquerdo da defesa do Marítimo refere que o grupo está ciente da dificuldade, mas promete disputar todos os centímetros da relva pela vitória. Todas as equipes que vêm aqui demonstram dificuldade e eu acho que não tem jogo fácil na Primeira Liga, independente do Enfica, brigar por título ou não. Eles são equipes difíceis de bater, todo mundo sabe disso, a dificuldade que é jogar contra equipes grandes também. E eu creio que eles vão dar de tudo também, como a gente também vai estar ali dentro do jogo buscando os três pontos o tempo inteiro. A jogar futebol desde os cinco anos pelas ruas do Salvador da Bahia, Vítor tem no seu pai, ex-jogador de futebol amador, uma das inspirações para a sua aventura futebolística. Vim de um lugar pequeno, uma cidade muito pequena, onde a gente jogava, brincava na rua, às vezes fugia da escola para poder jogar, né? Muitas vezes fiz isso, até escondia da minha mãe e falava, ah, como foi a aula? Falei, não mãe, foi boa. Na verdade, estava na quadra jogando futebol. É a cultura do nosso brasileiro, né? Então, essa paixão desperta já desde criança. Por norma, o povo brasileiro tem uma relação profunda com a religião. O atleta de 27 anos não foge à regra e acredita que é graças a Deus que está a realizar a sua melhor temporada em Portugal. Pela mão de Deus eu não estaria aqui, acho que eu sou um testemunho disso. E falo abertamente que Ele quem tem guiado meus passos, me sustentado, me levantado. Então, cara, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. E também por essa temporada, eu falo abertamente que é a minha melhor temporada em Portugal. E isso tem a ver tudo com o que Ele tem fazendo na minha vida, me capacitando, assim. Então, cara, é uma coisa sobrenatural mesmo. Domingo é um dia especial para a comunidade portuguesa. Celebra o seu dia da mãe. E o Victor não quis deixar de enviar uma mensagem de querinho. Quero desviar também para todas as mães um feliz dia das mães aqui também em Portugal. A minha mãe que está no Brasil, a minha esposa também que é a mãe, né? Quero desejar um lindo dia, um feliz dia para todas as mães. Você entrevista na índegra no nosso canal de YouTube e no Spotify.